Hoje foi um dia rico em que, enquanto militante, enquanto vereador da cidade, em que a gente cumprindo o papel de membro da Comissão de Saúde, e infelizmente o outro membro, o vereador Tânio, trabalha de manhã, e portanto não pode acompanhar, a gente vai ter inclusive que verificar uma adequação das nossas agendas para que a vereadora Tânio possa estar, é importante a presença dela, na discussão dos assuntos de saúde, nas visitas em logo, para nós constatarmos o governo de saúde, e vai fazer uma visita hoje à maternidade de Alzira Reis Vieira Ferreira. A primeira coisa que a gente constata, e fizemos a visita, exatamente por conta de discutirmos com a direção da maternidade, o posicionamento desta comissão em relação à defesa de maternidade pública literórica, que hoje está sediada no aprazível bairro de Xalindres. Essa é a discussão. E que tem a possibilidade, diante dos problemas que ocorrem no dia de hoje, tem a possibilidade de ser transferida, é uma das alternativas, não é o que está definido, ser transferida para o Hospital Lourenço de Freitas, que independentemente da sua qualidade, e possesse todas as conferências municipais de saúde desse município. Porque as pessoas acham que a gente só fala de saúde, saúde da mulher, eles são incolherentes a velhador, não é não. Eu, enquanto militante social e militante do antigo PT, e hoje militante do PSOL, participei de quase todas as conferências municipais de saúde da minha cidade, Niterói. E algumas estaduais, poucas, mas algumas estaduais. E a primeira coisa que a gente pode garantir, enquanto lutadores, em defesa da saúde, que o nome da mulher que dá o nome e o tipo, aquela maternidade, qualquer que seja o lugar em que venha a se instalar, nós não permitiremos que o nome da doutora Alzira Reis, que Ira Ferreira, possa ser maculado. Não é uma mulher qualquer. É uma médica, numa época em que ser médica é diferente. Quando Tânia, minha colega do liceu, decidiu ser médica. É diferente ser médica em 1973, 1974, e ser médica numa época em que isso era uma profissão para homens de grauça. E a doutora Alzira Vieira Ferreira lutou contra todos os preconceitos para ser médica. E enquanto militante social lutou na história do nosso país, para que a mulher, hoje é banal, para que a mulher pudesse ter direito a um voto. Então, qualquer que seja o lugar, no belo e aprazível, bairro de Charitas, ou em qualquer lugar para onde a maternidade pública de Niterói, que era o nome desta mulher, desta mulher que faz parte da história do Brasil, qualquer que seja o lugar nenhum de nós, o Paulo, presidente da comissão, a Tânia, ele deu na comissão, o Valdeci substituído pelo Vitor Júlio, o Zé Vicente, nós, nenhum de nós, vai permitir que o nome desta mulher seja amaculado. Não é o desejo de ninguém, nem o secretário Chico D'Angelo, nem de nenhum dos trabalhadores da maternidade, e nem dos usuários, que ao longo do tempo colecionam elogios pelo fato de terem, as mães e as mulheres terem tido seus filhos naquele local. Segundo lugar, a vereadora Verônica, e desde o primeiro momento do seu mandato, disse com muita propriedade, e foi uma batalha não vencida ainda, pelas sucessivas conferências municipais de saúde, que nós precisamos ter um hospital da mulher em Itaú. Nós precisamos olhar a saúde da mulher, assim como precisamos ter olhares especiais para a habitação popular, para a regularização fundiária, nós queremos ter um olhar especial para a saúde da mulher, pelas particularidades que a saúde da mulher existe. E aquela área de xalitas, para além de aplicar hoje, mesmo com todas as precariedades, aplicar uma maternidade pública, pode ser fisicamente um lugar que venha a aplicar um hospital da mulher, que se integre, que se integre às práticas de prevenção à saúde, de um parto humanizado, de uma saúde da gestante, ao longo da gestação, que se arregue o fato de ser fisicamente um local que abrigue também o hospital da mulher. E nós precisamos, nós que não somos o poder executivo, nós somos o poder legislativo, aquele que pode discutir políticas públicas e discutir prioridades, nós vivemos numa cidade muito especial. sob o ponto de vista do olhar que recai sobre nós, do governador Sérgio Cabral, que é parceiro do prefeito Rodrigo Neves, mas que não é, e não conta com apoio, muito pelo contrário, de uma posição crítica de vários vereadores dessa casa. O governador Sérgio Cabral e o seu secretário de saúde, Sérgio Gomes, tem uma lógica de olhar a saúde como espaço para a realização de negócios. Nem sempre negócios defensáveis. O governador Sérgio Cabral pegou o prédio da imprensa oficial e destinou a ampliação de um hospital particular na cidade de Niterói, um hospital mais clínico de Niterói. Ele poderia estar discutindo a destinação, já que é parceiro do prefeito Rodrigo, já que testemunha, como todos nós, que nós temos um problema concreto com a matemática pública de Niterói, poderia estar discutindo um olhar diferente para o uso daquele próprio público estadual que é a imprensa oficial. Virou apêndice e extensão do hospital particular de Niterói. Até o próximo exemplo, o governador Sérgio Cabral desapropriou o antigo prédio do hospital Santa Mônica a família gestiona na justiça o valor da desapropriação. Ele usou a prerrogativa dele de governador de desapropriar. Está discutindo na justiça o valor da desapropriação, mas não, não, implodiu e vai era para ser o seu amigo da delta engenharia. O que vem diz? Aquele do leicinho e do guardanapo na cabeça ampari em belos restaurantes de Paris negociando possibilidade de obras na área de saúde. Provavelmente agora vai ser uma outra empreiteira que não a delta engenharia. Mas o governador Sérgio Cabral desapropriou o Santa Mônica e incluiu que vai construir um centro de imagens. A justificativa do centro de imagens tem a pausa de todos nós? Claro que tem. Pela se eu vou discutir que não tem importância o centro de imagens literóis. Nós queremos o centro de imagens literóis. Que centralize a medicina diagnóstico no apoio à atividade de prevenção à saúde que Tânia pode falar melhor do que eu que centralize o lugar onde a gente disponibilize para o conjunto dos médicos no âmbito da saúde pública um espaço onde você possa ter diagnóstico por imagem que auxílio o tratamento de prevenção das doenças. Então ninguém aqui vai falhar eu quero saber quanto vai custar esse centro de imagens. Então esse é o governador Sérgio Cabral que acabou recentemente de destinar a ampliação do corpo a áreas da Polícia Militar e eu fui informado agora no plenário discutindo coisas de saúde da maternidade com a vereadora médica Tânia que o Iazérgio o Hospital do Iazérgio ou pelo menos uma parte dele da Tânia o ambulatório do Iazérgio vai passar vai ser sentindo uma Polícia Militar essa situação ora se eu tenho este olhar sobre as possibilidades e as necessidades hoje existentes da nossa maternidade pública uma conquista de vários de nós que estão aqui Leonardo participou do Zanotto Renatinho participou do Zanotto Tânia participou dessa luta Alamor participou dessa luta Gegê participou dessa luta vários vereadores ao longo do tempo enquanto militante são Chico Dânia participou dessa luta Temório médico professor do outro lado da banheira do México participou dessa luta vários de nós construímos construímos a conquista em 2004 da maternidade pública e ela está hoje afetada o prédio em que se vive afetada por uma ação de despejo da associação dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro para a retomada do prédio e através da BN ou a IA Nação fazer dinheiro para pagar dito aos trabalhistas de ex-funcionários daquela instituição com quem quer que seja qual é a nossa discussão ninguém aqui é bobo especialmente os vereadores que participaram de discussões de bando humanístico regional ninguém tem dúvida do valor imobiliário que tem o terreno em que parcialmente também isso é que é relevante na discussão que a gente vai querer fazer na frente e é de Beronha parte daquele daquele terreno e uma parte pequena está sendo ocupada pelas prédios e uma parte desse terreno que é uma parte da parte é ocupada pela maternidade o terreno é muito maior do que isso ninguém tem dúvida sobre o valor imobiliário daquele terreno e do quanto significaria para o primo Cefapim e para os construtores de Niterói com o gabarito de charitas construir ali vários prédios na frente do catamarã vários prédios de sete andares com cobertura uma obra do caminho de Neymar ali na frente eu sei quanto valeu a minha casa que eu sou guardador de charitas eu sei quanto as ofertas deles para a conta da minha casa para a conta elas variaram a partir da inauguração da estação de charitas então nenhum de nós aqui é inocente saber o valor daquilo para o mercado só que a gente tem que discutir e nós precisamos do terreno todo de uma parte do terreno que tem que pro mercado é uma planela que não é meu assim como o governo do estado criou um conjunto de conjuntos um conjunto de apartamentos de baixa renda e feita a estação de charitas tem muita gente que é pra mora que vai ser construído ali onde já se viu construir quatro andares de habitações de baixa renda que eu ali quer dizer o pobre não pode estar perto da estação de charitas assim como o pobre eventualmente não pode estar numa habitação popular de divindade eu tenho certeza que uma boa parte além dos vereadores o pessoal pensa imolosamente 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 para mim não tem diferença as agressões ao meio ambiente e à natureza são mais feitas com pessoas ricas do que com pobres porque se o ricos percebessem como na Europa que o melhor lugar para se morar em cima do morro não teria nenhum pobre morando em cima do morro o morro estaria como em Santa Tereza praticamente todo na mão das pessoas com mais dinheiro porque o morro é um lugar mais bonito para se morar na cidade mesmo para chumprar mesmo para chumprar então ele tem razão aí nós temos que trabalhar para as questões da sensibilidade em qualquer lugar da cidade no plano e no morro o maior é o menor custo mas enfim qual é a minha visão e eu não escondo ninguém que disse isso claramente ao saber da dificuldade da diagnose feita pelo pelo secretário Chico Dungeon durante o primeiro ano eu lembro você municipal de saúde eu disse sem consultar meus colegas meus da comissão de saúde a minha opinião pessoal sobre alguém que é militante não médico mas solidária junto da extensão nós vamos mapear nós vamos mapear a necessidade a necessidade de terreno para que nós mantenhamos a maternidade em chave nós vamos mapear a necessidade de terreno para que nós possamos pensar e até ter um hospital da mulher agregado naquele local maravilhoso agregado a maternidade nós vamos lutar por isso uma vez descoberto esse valor nós vamos fazer um projeto e nós vamos discutir qual é o valor que nós damos ao interesse social da propriedade e qual é o valor que nós damos enquanto maioria a explicação imobiliária e aqueles que olham a cidade tem um espaço para fazer negócio nós vamos desenhar uma área especial em terreno social atacando o valor para aqueles que se perculam com a terra de tal modo que aquilo só tenha valor para nós que queremos a saúde da mulher e a saúde das crianças que nascem no terreno então vai ser a primeira propriedade é trabalhoso Renato porque você tem que na atitude e na atitude definir o ponto daqui o ponto da linha descrever todo o perigo da área que você quer transformar em área de especial interesse social a área de especial interesse social não é prerrogativa iniciativa exclusiva do prefeito a gente tem que negociar com o prefeito Rodrigo Neves definir a aplicação social naquela área e fazer uma luta política uma discussão política para que o prefeito Rodrigo Neves passe igual a Sérgio Cabral eu espero que ele não coloque baranapo em Paris na cabeça se não eu acho que até a Fernanda briga com ele não pode colocar baranapo na cabeça mas se ele gosta de seguir Sérgio Cabral desapropria a área desapropria a área porque por mais que a ação na justiça exista para despejar a maternidade e recuperar aquele próprio para as pernas transitada e julgada uma ação de desapropriação assinada pelo prefeito Rodrigo Neves acaba com essa história uma outra discussão qual é a discussão que resta? é por quanto eles vão ser indenizados pela desapropriação Sérgio Cabral desapropriou o Santo Amônio quem é vereador dessa cidade quem é jornal sabe que os chequeiros daquele prédio estão disputando o valor na justiça do Sérgio Cabral e a Procuradoria do Estado Rodrigo Neves pode desapropriar a área necessária para a construção manutenção e apropriação e melhoria da maternidade e a criação do hospital da mulher ele pode fazer através da desapropriação e aí é um outro papo ele terá todo o aplauso e o apoio do pessoal agora por que que precisa ser um prédio próprio seja ali ou seja em qualquer lugar em que a maternidade e a usina e a ferreira se estarem enquanto o Emanuel não for um prédio público nós não conseguimos nenhum recurso federal para a melhoria das instalações da maternidade a necessidade de financiamento com verba federal saiu do calco saiu do calco não basta sair do calco para nós termos verba federal para melhoria da maternidade ou quem sabe verba para investir no hospital da mulher naquela região eu preciso ter um prédio próprio assim como é próprio o marmonteiro assim como é próprio a policlínica do lago da batalha que com astúcia e aí a gente tem que fazer justiça quem tem astúcia em defesa do interesse público que hoje é totalmente Tânia uma policlínica mas daqui a pouco vai ter o espaço dividido com uma UPA para usar esse nome que é o nome de propaganda das unidades contra atendimento e com isso uma parte da manutenção daquele crédito passa a ser possível também com recursos federais porque UPA é um programa incorporado nacionalmente que eu posso até discordar sem ser médico e digo meus colegas se UPA é tudo aquilo que a propaganda conta para UPA mas o que é verdade é que você transformando uma parte daquele prédio novo da policlínica do lago da batalha uma parte contente como policlínica uma outra parte contente como UPA você passa também uma ajuda adicional federal que facilita a melhoria dos trabalhos então na realidade o que a gente está querendo discutir aqui nós queremos discutir e vamos contar tem certeza com a ajuda da doutora Tânia vereadora que está vereadora vamos contar com a Verônica vamos contar com a Priscila para que nós discutamos a importância do hospital da mulher que tem o Fala e ele tem uma boa dose de razão que quer transformar o gentuíno em uma referência pediátrica por que nós não podemos transformar aquilo que a gente tem em Charitas numa referência para a saúde da mulher e para a gestação da psicossívia normal na maior parte das crianças que viram nascer em Terói temos discussões em paralelo que a vereadora Tânia pode fazer muito melhor do que eu com mais propriedade que existe maternidade de alto risco no outro emelo que a gente tem que discutir existe partos dentro do Azequiel no Lima que é o próprio estadual mas a importância da gente ter uma maternidade pública municipal que a altura da necessidade da saúde da mulher e das crianças em Terói e que honre a mulher e a memória da mulher que dá honra aquela maternidade eu acho que não deveria me transmitir todos nós isto sim é uma causa entre outras que não tem partido porque a saúde da mulher e a saúde da gestante da nossa cidade não tem preço e tudo que for possível se fazer de esforço para que nós mantenhamos esta possibilidade será feito pelo pessoal e eu tenho certeza que nós podemos não ser no primeiro momento baroninho mas muito mais do que os vereadores do pessoal no mínimo discutir essa ideia nós temos várias pessoas solidárias com essa ideia aqui na Câmara resta saber se nós vamos conseguir articular a vontade política necessária para transformar em realidade uma vontade que é uma necessidade que faça uso da mulher e da esperança da nossa cidade muito obrigado